A junta militar que tomou o poder em Mianmar com um golpe de Estado concedeu neste sábado anistia a mais de 20 mil pessoas no país. O ato é motivado pelo Ano Novo Budista, celebrado nesta semana em países do sudeste asiático. Após a tomada do poder em fevereiro, as Forças Armadas vêm reprimindo com violência as manifestações pró-democracia, utilizando munição real, prendendo milhares de opositores e sabotando o resgate médico e comunicação. Estima-se que ao menos 726 pessoas tenham sido mortas em confrontos até agora. A ONU chegou a denunciar uma escalada de violência que pode levar a uma guerra civil e o país já sofreu sanções de potências como Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. A oposição também formou um comitê nesta sexta-feira que conta com parlamentares depostos e pede o reconhecimento da comunidade internacional como governo legítimo.